Está na hora de atirarmos a limpo, se temos ou não, investigadores de qualidade. Para isso, precisamos que tires essa cabecinha, meu caro burro. Agora estou. Tira, tira! Aganda burro! Tira, 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 tira. Burro, tira a cabeça! Este burro é muito enganador, não é? Nós iniciatávamos até na dúvida de ser algo. É uma mulher. Ai, nossa. Sou um grande concorrente, muito divertido. Sou espetacular. O que é que vem daí? Carla André. Acho que a Aura tem razão. Eu vou voltar ao meu antigo, que na verdade é o da Aurea. Porque realmente também me parece a Carla André. Tira. 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 Eu estou segura em relação ao meu palpite. Rita Blanc. Quando isso acontece, a Carolina acerta. Tira. Tira. Vai, vai, vai. 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 Espera aí, ele não consegue. Não consegue com os cascos. Ele dá um ele ainda por cima. Stop. Clara André. Eu rebelo, Adriano. Humanidade. Legal stabilized. Deus é pai. Deus é pai. Vai, vai. Aí vem a orça. Ah, burrinho. Intense. Vós, torna. Deixa eu tirar os cascos. Diz ela. E pá, olha, vou-te dizer uma coisa Espero que não seja uma ofensa para ti, Carla Que é, tiraste a máscara Mas parece que o espírito do burro Continua aqui Eu acho que é muito bom O burro tinha muito bom espírito Que bom Fantástica desde o início Maravilhosa Carla, conta-me tudo Como é que foi esta participação aqui na máscara? Foi um desafio Daqueles